Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia a todos os presentes da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Vieira, presidente e os membros da Comissão de Finanças, deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho e os membros da Comissão de Trabalho. Em cumprimento ao artigo 135, parágrafo primeiro do Regimento Interno, iniciamos a nossa reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, da Comissão de Tributação, Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, em cumprimento ao artigo 135. A pauta dessa reunião seria a apresentação do parecer preliminar do PLC 16.4-2021. e eu pediria que o relator, deputado Cobalchini, fizesse as devidas explicações e a gente abrir e pedir primeiro, antes que o deputado Cobalchini faça as considerações, que o presidente da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho façam formalmente a abertura também da reunião. Senhora deputada, senhores deputados, havendo coro regimental, damos por aberta a reunião da Comissão de Finanças e Deputação, que a partir de agora trabalha em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Então está aberta a reunião da Comissão de Finanças. Da mesma forma, quero aqui cumprimentar o presidente Milton Obos, o presidente Marcos Vieira, também cumprimentar e saudar a todos os deputados, também havendo quórum na Comissão de Trabalho, a Administração e Serviços Públicos também declaram abertos os trabalhos desta comissão no dia de hoje. Passamos então a palavra ao deputado relator Valdir Cobalquini. Bom dia, senhor presidente, deputado da CCJ, deputado Milton Obos, senhor presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, senhor presidente da Comissão de Trabalho, deputado Volnei, senhoras deputados, senhores deputados. Havia como relator na CCJ proposto um cronograma para a apresentação do relatório preliminar na data de hoje, tendo em vista o deputado Zé Milton, nosso líder do governo, alguns ajustes ainda necessários e possivelmente devemos receber um substitutivo ao projeto original encaminhado pelo Executivo. E então preferimos, e aí acho que o deputado Zé Milton, como líder do governo... Queria pedir uma parte aí? Pois não, deputado Zé Milton. Pode ser, deputado Milton. Com a palavra, deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, até para somar aqui ao relator do projeto e em nome do governo, tendo em vista alguns ajustes derivados aí do diálogo que o governo tem tido com algumas categorias e também entre os poderes do Estado e o próprio governo do Estado, que necessita de algum tempo ainda para realizar pequenos ajustes no projeto, nós gostaríamos aqui de, sendo que esses ajustes, deputado Cobalquinez, vêm também com o objetivo de trazer melhoria e aperfeiçoamento. Nós estamos tratando de um projeto que vai cuidar das futuras gerações. Então, o governo pede, sugere e solicita a alteração do cronograma de tramitação do projeto aqui nas comissões para o seguinte calendário. Alteração para o dia 26 de outubro, na terça-feira, para a apresentação do parecer preliminar com a abertura de vistas coletivas. Até lá, dá tempo de dialogar, de trabalhar o projeto dentro do Poder Executivo também e em comum com os poderes, o próprio Poder Legislativo. Sugere também, deputado Milton, a alteração do dia 26 de outubro para a apresentação do parecer preliminar, alterando, portanto, o calendário de tramitação. Para o dia 3 de novembro, a apresentação dos pareceres conclusivos das comissões e votação com a conclusão do processo nas comissões e encaminhamento ao plenário, no dia 3 de novembro. No próprio dia 3 de novembro também, a inclusão da matéria no plenário para discussão e votação. Então, são essas alterações, presidente, que eu gostaria de solicitar na qualidade de líder do governo, em nome do aperfeiçoamento e também de melhorias a serem feitas no projeto por reivindicações dos poderes e também de algumas categorias envolvidas. Senhor presidente, talvez o deputado Zé Milton acredite que no dia 26, a data proposta, também seria concedido vistas coletivas a todos os integrantes das três comissões. Apresentação do parecer preliminar e vistas coletivas a todos os integrantes. Aí, se o relator concordar e as demais comissões? De minha parte, tudo certo. Então, no âmbito da CCJ, eu consulto os demais membros se estão de acordo com a alteração? Presidente, deixe-me fazer uma consulta. Igual, se nós tivermos alguma sugestão nesse período, a gente pode apresentá-las para os relatores, certo? Eu acredito que nós podemos reabrir o prazo de emendas, uma vez que tem alteração de prazo e vamos ter. Se alguém tiver, porque o prazo de emenda expirou, a gente poderia, com a concordância de todos, reabrir o prazo de emendas. Deputado Marcos Vieira. Da mesma forma, consulto a senhora deputada, senhores deputados, membros da Comissão de Finanças, se também concordam com o que foi deliberado pela Comissão de Constituição e Justiça. Havendo concordância, dou por aprovado. Então, nós fixamos até o dia 20, para ser uma semana antes, o prazo das emendas, para que o relator possa concluir o seu relatório. Dia 20, às 12 horas, o novo prazo para as emendas dos parlamentares. Ok? Obrigada, senhor presidente. De acordo. Obrigada. De acordo. Deputado Valnei. Da mesma forma, senhor presidente, também consulto aí os membros da Comissão de Trabalho, se também concordam com a proposta apresentada na Comissão de Finanças e na CCJ. Estão concordando? Sim, senhor presidente. Concordamos, senhor presidente. Então, não havendo quem se manifeste contrário, então também há essa concordância e aprovado. Ok, esse assunto então está encerrado. Eu consulto, vossas excelências, se nós podemos apreciar aqui um requerimento extra-pauta. Eu vou dizer o teor dele para que daí todos possam saber do que se trata. Nós cobramos do governo a questão dos reajustes salariais, dos planos de carreira que o governo está fazendo. Ele começou a mandar para cá os projetos a conta gotas. E isso é ruim demais para o parlamento. E, em uma reunião com os presidentes das três comissões e alguns membros, nós sugerimos a constituição de uma comissão mista com membros, três membros da CCJ, dois membros da Finança, dois membros do trabalho, para que nós pudéssemos cobrar e poder apreciar as informações do governo, para que viessem todos os projetos e a gente pudesse encaminhar aqui a apreciação e votação no tempo, todos eles de forma parecida. Porque mandaram o projeto da segurança pública, daí agora mandaram o projeto do sistema prisional. Se começar a mandar a conta gotas, cada vez nós vamos ter um estresse aqui. E a nossa proposição não é que a gente aprecie matérias separadas, porque daí dá um aumento X para uma categoria, aumento Y para outra, e vai estourar tudo aqui na Assembleia. A ideia é a gente aparar essas arestas antes do negócio ser aqui, para a gente ter tempo de apreciar isso até o final do ano e não comprometer o andamento do parlamento. Então, seria mais ou menos isso a ideia. Podia, por Marcos, complementar? Senhoras deputadas, senhores deputados, na verdade, o governo não informou a esta casa qual é o montante de recursos que vai ter disponível, deputado Silvio, o ano que vem a ser distribuído pelas mais diversas categorias funcionais de Santa Catarina. Qual a preocupação nossa que devemos ter? É que daqui a pouco, vindo, como disse o deputado Hamilton, vindo a conta gotas, e aí vem de quatro, cinco, seis, sete categorias, e, de repente, a oitava, a nona e a décima categoria não vêm, por quê? Porque o recurso disponível já foi todo ele comprometido com aquelas categorias. E aí a pressão vem, exageradamente, para cima dos 40 deputados. Por que foi contemplada essa categoria? Por que foi contemplada aquela? E por que eu não fui contemplado na minha categoria? Então, qual é o objetivo principal dessa comissão? É sentar com o governo? É sentar com a Casa Civil? Sentar com a Fazenda, sentar com a administração, e verificar num todo, olhar a floresta como um todo. Ou seja, qual a disponibilidade de recursos financeiros que será disponível para o ano que vem? E tentar ajudar a conduzir, nesse sentido. Perfeito? Ou seja, quando chegaram os projetos na sua totalidade na Assembleia Legislativa, os deputados também já estarão sabendo qual montante que será disponibilizado o ano que vem para todas as categorias. Então, esse é o objetivo principal da formação dessa comissão mista, formada por membros da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, é para ver a floresta como um todo. Para nós ficarmos sabendo qual realmente é o quantitativo financeiro que estará disponível para atender todas as categorias funcionais no ano de 2022. Presidente, presidente. Pela ordem, presidente. É o João Amin? João Amin. João Amin, com a palavra. Bom, eu só quero... Eu pediria novamente, data por data, esse calendário que foi definido, porque eu acredito que eu não tive acesso ainda, está num esboço e vai ser encaminhado aos parlamentares, mas na reforma da Previdência a gente já corrigiu essa forma de tramitação e acredito que a gente fez a forma correta. Como vai vir uma emenda substitutiva global, o prazo das emendas parlamentares tem que ser pós a emenda substitutiva global, não antes. A gente vai... Nós fixamos aqui dia 20, deputado João, mas vamos cobrar que o governo mande, no máximo, até a próxima semana, o substitutivo global para cá, porque ele pediu um tempo a mais para fazer algumas alterações. Eu acredito que nós, evidentemente, que todos os deputados têm que ter acesso a isso para daí propor as emendas. Perfeito. Se caso eles não cumprirem esse prazo, deputado João, a gente altera o prazo. É pedido que ele conceda também uma semana, só para a gente analisar esse substitutivo, e se cada parlamentar quiser fazer a sua alteração, ele tenha a permissão de poder fazer depois dessa modificação que o governo apresentar. acho que essa cronologia é a mais correta, no meu entendimento. Claro que eu aguardo a avaliação dos demais parlamentares. Senhor presidente. A avaliação acho que está correta. Se caso o governo não encaminhar até o dia 20, nós teremos que ter outro prazo para as emendas, porque ela tem que ser em cima do substitutivo global que vai chegar aqui. Deputado Cobalchini. Apenas para responder essa preocupação do deputado João a mim, é necessário que depois do envio do substitutivo e do relatório preliminar do relator, os deputados tenham acesso, os deputados das três comissões tenham acesso, e obviamente que os deputados da casa, para então, dê posse tanto do substitutivo quanto do relatório preliminar, eventualmente fazer as emendas que entenderem necessárias, tendo aí um período de, no mínimo, uma semana após a apresentação do relatório preliminar. Será concedido vistas coletivas após o relatório preliminar. Agradeço. Obrigado, obrigado, relator, e obrigado, Milton Alves, presidente. Presidente, pela ordem. Pois não, deputada Paulinha. Eu quero, sobre o requerimento extrapauta que V. Exª nos oferta, junto com o deputado Marcos Vieira, eu quero não só manifestar a minha concordância, porque eu acho muito prudente que o parlamento auxilie o governo no amparo de discutir a questão global do serviço público, desses reajustes. V. Exª tem toda razão. Além de concordar, eu quero me colocar à disposição também para participar, seja qual for a missão, na comissão ou não, enfim, não importa. Mas eu gostaria muitíssimo de participar também desse ambiente, porque eu acredito que essa comissão pode trazer lucidez, clareza e pode ajudar o governo a resolver mais rapidamente essa questão da reposição de forma justa, equânime, sem que nenhuma categoria seja deixada de lado. Por mim, pode votar hoje, eu estou absolutamente de acordo. Também reiterando que me coloco à disposição para contribuir, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Volnei. Deputado Volnei, só para mim fazer a consulta no âmbito da CCJ, se temos concordância ou não, daí eu passo para a consulta na Finanças e no Trabalho, para daí a gente poder deliberar. Eu só vou fazer uma colocação, senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só na colocação, como o Marcos fez a sua colocação também, como presidente da Comissão de Trabalho, O objetivo da comissão mista nada mais é do que nós, junto com o governo, discutir já para nós termos uma proposta equilibrada e de forma global para que todas as categorias tenham segurança de contemplação. É como diz o deputado Marcos Vieira. O cobertor pode ficar curto se vier no pinga gotas, como também diz o deputado e presidente Milton Lobos. Então, é isso que nós não queremos. Nós queremos construir uma proposta de forma equilibrada, segura, fazendo com que todas as categorias tenham a contemplação de forma segura. Então, era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Maurício. Só parabenizar pela iniciativa desse encaminhamento conjunto. Acho que a Assembleia é sempre cobrada pelos resultados. E isso, como disse o deputado Marcos e vossa excelência, vai permitir um equilíbrio para que qualquer dificuldade não recaia só sobre uma categoria. E pelos prazos aí eu também entendo que é suficiente, porque, claro, o debate é na Assembleia, mas eu quero repassar toda essa análise também para as associações, para as categorias da segurança pública, para conversarmos sobre o assunto e procurar equilibrar os desajuntos que, porventura, até agora ocorreram. Então, parabenizo, agradeço e vejo que com esse prazo dá para nós trabalharmos tranquilamente. Obrigado, deputado Maurício. Na CCJ, todos estão de acordo? Ok. Passo, então, à Comissão de Finanças. Deputado Marcos. Senhoras e deputados, senhores deputados, da mesma forma, consulto as senhoras e deputadas, senhores deputados, se concordam na criação dessa comissão mista, mas concedo a palavra à deputada Luciana Caminatti. Bom dia, presidente, bom dia, demais presidentes e também os deputados e deputadas. Só justificando que eu e o deputado Fabiano tínhamos uma audiência fora, então, a gente acabou chegando nesse momento. Nós criamos a comissão mista para tratar do plano de cargos e carreira do magistério. Ela foi composta por sete deputados, três comissões. Foi um trabalho de 60 dias, bastante exaustivo. O deputado Lima está aqui conosco também, o Jerry, enfim, vários colegas deputados aqui acompanharam, participaram. Eu acredito muito na realização dessas comissões, porque elas permitem que a gente tenha um aprofundamento sobre o tema. Tratado e carreira não é algo tão simples. Cada servidor, cada categoria tem as suas especificidades. E também nós temos a realidade dos percentuais constitucionais. Então, por exemplo, uma coisa é tratar de carreiras que não têm vinculação, enquanto outras, como a educação, saúde, têm um percentual constitucional a ser aplicado. O que faz com que a gente também tenha que ter esse conhecimento para poder observar qual é o impacto dentro dessa vinculação. Então, eu sou favorável, sim, nós fomos pioneiros nessa tratativa aqui. Alguns deputados até brincavam comigo, você está entrando em uma coisa que você não sabe como termina. Mas eu gosto de desafios. Então, acho que fizemos um bom trabalho e eu quero concordar com a proposição do requerimento. E, deputado, me permita, eu sei que esse assunto vocês já trataram, mas eu só queria fazer uma observação em relação à previdência complementar que está em debate aqui. Se posso fazer agora? Pode. Então, para que a gente possa aprofundar o debate e votar com muita segurança e tranquilidade naquilo que é melhor para todos e todas, que fosse solicitado ao governo que, quando enviasse o projeto, a emenda substitutiva global a essa matéria, que já especificasse algumas informações para que a gente não tenha que fazer novos requerimentos, como, por exemplo, cita aqui na página 4 do atual projeto. De acordo com o levantamento do SCPREV, a expectativa é de que cerca de 2,7 mil desses servidores, ou seja, 25% do total, optem pela adesão patrocinada e façam jus ao benefício especial. Bom, a gente precisa, no mínimo, saber qual é a fonte dessa expectativa, porque nós estamos na Comissão de Finanças, eu falo como vice-presidente, e a gente precisa ter responsabilidade sobre o impacto financeiro desta medida. Então, que o governo já detalhasse mais, especificasse essas informações, para que a gente possa ter tranquilidade na votação da matéria. Eu acho que isso é bem pertinente, que seja solicitado isso ao SCPREV e ao próprio governo, para que, na justificativa, se remeta a essas informações. Obrigada, presidente. Senhoras e senhores deputados, consulto ainda, se os senhores deputados se concordam com a criação dessa Comissão Mista. Não havendo manifestação contrária, dou por aprovada a proposta no âmbito interno da Comissão de Finanças. Devolvo a palavra ao deputado Milton Alves. Deputado Volney. Muito bem. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, também faço a consulta aos companheiros e companheiras se há a concordância da formação da Comissão Mista. Não havendo quem queira discutir, coloco, então, em votação quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho a formação da Comissão Mista. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Então, o que a gente combinou em uma reunião prévia que fizemos, participam dessa Comissão Mista, que é uma comissão de negociação, para que as coisas cheguem redondas para as comissões aqui. Os presidentes das três comissões e mais dois membros da CCJ, mais um do trabalho e mais um da finanças. Nós fizemos a indicação do deputado Cobalchini, como representante da maior bancada, e do deputado Maurício Scudillac, em função dos projetos da segurança pública e dos problemas que tem aí, para ter alguém com sensibilidade para nos ajudar nesses apagados de fogueira antes que os projetos cheguem aqui. Então, eu consulto na CCJ se concordam com essas indicações. De acordo? Tenho meu apoio, senhor presidente. Muito obrigado. Então, aprovado. Eu pediria, então, que, em nome da CCJ, o deputado Cobalchini fosse o relator, uma vez que eu, o deputado Marcos Vieira e o deputado Volney, como proponentes, não podemos ser relator. Pode ser? Obrigado. Senhoras e deputadas, senhores deputados, igualmente, no âmbito interno da Comissão de Finanças, a sugestão para fazer parte desse grupo é deste presidente, que subscreveu também o requerimento junto com o deputado Volney, e a outra sugestão é escolher o deputado Júlio Garcia na condição de ex-presidente desta Casa. Uma pessoa de vários mandatos, com muita experiência e que sabe lidar com essa situação. Então, consulto, senhor deputado, se concordam com essa... Senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Obrigado, deputado Marcos Vieira, presidente, deputado Milton Obras, também presidente da Comissão de Justiça, deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho, senhores deputados, senhores deputados. O primeiro que eu quero ressaltar aqui é a importância da comissão mista, até porque, além de vir fatiado, vamos dizer, os projetos aqui para a Assembleia, uma outra preocupação que é importante e relevante é com relação ao desempenho da economia para o próximo ano. Eu não sou economista, mas quero crer, deputado Marcos Vieira, que deve ser levado em consideração o quanto vai, o quanto que o Brasil, o quanto que Santa Catarina vai crescer através do PIB, porque isso vai ter influência na receita do Estado. Então, é pertinente que se faça algo que possa perdurar, não apenas temporariamente, mas sim permanentemente. E, por outro lado, eu quero concordar com, e ao mesmo tempo endossar aqui, V. Exª como presidente da Comissão de Finanças e também do nosso ex-presidente e membro da Comissão de Finanças, deputado Júlio Garcia, dois economistas de renomado nome e que certamente vão fazer a diferença na nossa comissão. Então, está aí a minha participação. Consulto os demais deputados, membros da Comissão de Finanças. Se todos concordam, dou por aprovado os nomes citados por aqui. Deputada Luciana Caminatti. Eu quero dizer que tenho meu apoio 101% aqui. Tira a máscara, deputado, para falar que eu não escutei direito. 101% de apoio à indicação. Muito obrigado. E quero aqui também sugerir o deputado Júlio Garcia como representante da Comissão de Finanças na relatoria de todo esse processo. Está aprovado os dois nomes na Comissão de Finanças. Deputado Volney. Muito bem, senhor presidente. Venho também aqui no âmbito interno da Comissão de Trabalho. Da mesma forma como Marcos Vieira, Milton Obos, assinamos o requerimento para a constituição dessa comissão. Então, já de antemão sendo membro nato, mas também dentro dessa comissão tenho no entendimento que é lógico, temos todos os nossos companheiros deputados e deputadas com muita qualificação, mas eu venho aqui fazer a indicação do deputado Moacir Sopelsa pelo fato de ser um grande professor. Cabelo branco, não velho, mas experiente. E que eu tenho ele como um grande professor realmente. E de conhecimento na casa, ele também transita muito bem em todos os setores do nosso Estado, no governo, enfim. Então, desta forma, convido e indico aqui o deputado Moacir Sopelsa. Então, faço aqui também a consulta aos nobres companheiros e companheiras da aprovação do nome do nosso professor. Tem todo o meu apoio, senhor presidente. Acho que ele vai fazer uma dupla perfeita com os demais relatores, tanto com Cobalquine, quanto com o nosso querido presidente Júlio Garcia. Presidente, tem meu apoio também? Acho que ele vai fazer uma dupla perfeita. Deputado Márcio Machado. Deputado Moacir, nosso grande líder aí, fazer um bom trabalho. Obrigado. Com certeza, senhor presidente. Deputado Nazareno, quero até parabenizar, né, essa equipe escolhida nessa hora para comandar essa comissão. Voto realmente o Sopelsa, que eu acho que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na casa e vão fazer um grande trabalho em benefício aos nossos servidores. Obrigado. Bem, obrigado, deputado Nazareno, deputado Márcio Machado, também Paulinha, mais alguém queira se manifestar. Não querendo mais quem queira se manifestar, então fica definido o nobre companheiro, deputado Márcio Sopelsa, como membro, né, e também da mesma forma a indicação dele como relator dentro da comissão de trabalho. Então, fica também essa proposição. Com concordância? Então, havendo a concordância, fica dessa forma definido. Obrigado, deputado Márcio. Muito obrigado. Eu vou com a palavra ao senhor deputado, senhor presidente. Então, agradecendo a atenção e a compreensão de todos no âmbito da comissão de Constituição e Justiça, nada havendo mais a tratar, dou por encerrada a reunião da CCJ. Deputado Zé Milton, não posso encerrar ainda, então? Um minuto. Estava discutindo aqui com o deputado Cobalchini, e até para informar a todos os deputados, que nós nos propomos, enquanto líder do governo, a trazer numa reunião, tão logo, o substitutivo global, ou as alterações que estão sendo feitas, cheguem nessa casa e sejam distribuídas para os deputados das três comissões, fazer um convite, trazer aqui na reunião o presidente da SCPREV, o Célio Mendonça, e talvez até o próprio do IPREV, se for o caso. Para explanar o projeto. Para fazer uma apresentação, não uma audiência pública, uma apresentação para os deputados e tal, porque isso pode ganhar tempo e facilitar o entendimento, se for da aprovação de vocês. De acordo. Eu ajusto o calendário depois. De acordo, presidente. Agora, sim, encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Com a vênia do deputado José Milton, passa a palavra ao deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas, senhores deputados, da mesma forma, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Mas lembrando aos senhores deputados, senhores deputados, por favor, que já fiquem no plenário, que dentro de três minutos vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças. Muito obrigado e um bom dia. Deputado Von Ney, para encerrar. Da mesma forma, senhor presidente, também declaro encerrada, não havendo mais nada a tratar, encerrada a reunião da Comissão de Trabalho, dentro da Comissão Conjunta. Então, desejando a todos um bom dia, um bom trabalho, e que Deus nos abençoe sempre com muita paz, saúde e sabedoria. Aquele abraço.